A polícia confirmou que os autores do crime são dois menores de 16 e 17 anos de idade. Os dois menores estariam armados com revólver Kalip 38. A investigação conseguiu descobrir a identificação deles, depois que, misteriosamente, alguém ajudou a mostrar a cara dos assassinos. Ninguém se conformou com o que aconteceu. Horas depois do crime, toda a região aqui de Suzano e desse bairro começou a ajudar na investigação. Na casa do irmão de Kleber, foram jogadas algumas fotos. Fotos que seriam exatamente dos assaltantes. Só que tinham três indivíduos naquelas imagens. O irmão não teve dúvidas. Pegou todas as fotos, reconheceu os assaltantes naquelas imagens e levou direto para a delegacia. O menor já foi detido pela polícia. Essas são as fotos dos assassinos. Logo depois, este aqui foi capturado. Tem 17 anos. Mas como o fórum está em recesso, ele quase saiu pela porta da frente da delegacia. O menor que praticou o crime e que foi identificado, ele foi apreendido e foi designado para a cadeia pública de Mogi das Cruzes. Está aguardando vaga para a Fundação Casa, para ser transferido para a Fundação Casa. O cúmplice dele, que atirou em Kleber, tem 16 anos e está foragido. Mas os dois agiam a mando de um terceiro homem, que é maior de idade e também está sendo procurado pela polícia. Pelo conjunto de provas que foram amelhadas, verifica-se a participação de um terceiro indivíduo que estava dando cobertura. Kleber estava na segunda faculdade para tentar a profissão de engenheiro. Ele trabalhava como instrutor de qualidade de uma grande empresa. Era casado há três anos e não tinha filhos. Bandidos estão soltos. Aí fazendo o que querem, o que podem e o que não podem. Agora a gente que trabalha, que paga os nossos impostos, que cumprimos com os nossos deveres, estamos presos. Isso é correto? Cadê o nosso governo? Esta foi a última foto tirada por Kleber. Ele já estava vestido de branco, ao lado da esposa, para curtir uma festa em família. A gente acabou esquecendo uns espetos e tal, para fazer... Ainda foi na casa do sogro dele buscar. Esse que fala é irmão de Kleber. Estava na festa com ele. Só que Kleber tinha esquecido em casa alguns pertences para ajudar a fazer o churrasco. Os dois voltaram então até a casa de Kleber. Mas no meio do caminho, foram surpreendidos. Apareceu dois menores, um de cada lado com armas em mãos. Anunciou o assalto pedindo no nosso celular, carteira, tudo. O farol estava fechado. Kleber foi obrigado a parar naquele momento. Esse é o caminho que ele e o irmão faziam para buscar o espeto e a faca que eles tinham esquecido em casa. Depois voltariam para a festa de Réveillon. Mas quando eles pararam nessa avenida, dois criminosos chegaram. Segundo a polícia, dois adolescentes. Um de um lado, o outro do outro lado, armados. Pediam dinheiro, celulares. O irmão de Kleber, que estava no passageiro, entregou tudo o que tinha. Mas Kleber, dirigindo o carro, estava com uma calça apertada, com um cinto de segurança. Ele demorou para tirar a carteira. Foi o que bastou para que Kleber levasse o tiro na cabeça. Ele foi socorrido aqui, levado para o hospital, mas não resistiu. O irmão, do banco do passageiro, assistiu tudo. Ele demorou um pouquinho porque ele estava com o cinto e estava tudo apertado num bolso só, carteira, essa coisa. Mas ele falou que ia pegar para entregar. O ladrão muito exaltado, acho que estava drogado. Ele foi atirar propositalmente. Porque não tinha cabimento que ele falou que ia entregar. Kleber, de 23 anos, foi socorrido. Mas morreu cinco dias depois no hospital. O velório dele aconteceu em Suzano, na Grande São Paulo, onde os cinco irmãos de Kleber e a esposa choravam a morte de um jovem batalhador, que tinha o sonho de constituir uma família. Para mim, o menor, o maior tirou a vida de alguém pena de morte.